Fala galera do YouTube, aqui é o Anderson do canal Novo.ag E com mais um vídeo aí pra você, mais uma dica bacana A dica de hoje é a seguinte, como fazer o seu celular digitar aquilo que você fala Ou seja, digitação por voz, né? Então, às vezes você tá no trânsito e quer falar alguma coisa E não quer que a pessoa, a pessoa não pode ouvir o áudio em determinado momento Ela tá em algum local onde há muito barulho Você pode falar e o seu celular vai digitar aquilo que você tá falando Isso é interessante, também é interessante pra pessoa que tem problema visual Não consegue enxergar direito pra tá digitando Então ela pode utilizar o mecanismo de fala Eu já fiz esse vídeo anteriormente, mas as pessoas aí Algumas tiveram alguns problemas Porque não é em todo celular que ele funciona Então vou explicar o passo a passo, todas as formas em todos os celulares Pra que ele funcione de uma forma correta, ok? Agradecendo também aos 98.217 inscritos Vou atualizar aqui que já deve ter mais alguém aí Agradecendo a esse pessoal, ó 98.224 inscritos Gente, muito obrigado por estar se inscrevendo Estamos chegando na nossa meta Continue compartilhando os nossos vídeos pra ajudar o nosso canal A chegar na meta de 100 mil, tá bom? Voltando aqui então O que nós vamos fazer? Vou mostrar aqui pra você Vou conectar o meu celular aqui, ó Conectar Pra que você possa visualizar o celular A tela do meu celular na tela do computador E a gente possa aí fazer então a vídeo aula pra você Deixa eu pegar aqui SmartBeam E pronto, estaremos conectando Tá aí a tela do meu celular, ok? Vou aqui abrir ele por completo Opa! E aí a gente faz aqui a nossa vídeo aula Bom, você já viu que ele já tá, na verdade, em configurações Você vai fazer o seguinte Primeira coisa que você vai fazer Você tem que ver se você tem esse teclado do Google no seu computador Você vem aqui, ó Deixa eu fazer o passo a passo de novo Que eu faço muito rápido Vem em configurações Aí você baixa No caso aqui o meu é o Samsung J7 Prime, ok? Se o seu não for esse Você vai procurar em configurações Essa configuração, idioma e entrada Nessa configuração tem texto para voz Não, texto para voz não, perdão Google, digitação por voz Aí você clica aqui, ó E vê se ele tá ligado aqui direitinho Se tem essa função Aqui tá escrito, ó, automático, tá? Se você não tem Essa digitação por voz aqui Deixa eu ver se aqui eu tenho uma outra configuração Não, isso aqui é só do teclado mesmo da Samsung Se você não tem, você vai ter que instalar, ok? Pra que funcione Como que eu sei também se eu tenho ou não? É porque às vezes a pessoa não deixa esse Windows aqui Ou não vem no celular da pessoa instalada Mas esse do Google Onde você fala, ok Google E aí ele vai abrir Como ele abriu agora E você vai perguntar pra ele qualquer coisa Onde fica o Rio de Janeiro E aí ele vai te dar essa resposta Conforme você vai falando Então, ó lá, vai Tá vendo? Apareceu um monte de coisa Então, isso aqui é o que vai fazer ele digitar Se você quer colocar esse Windows também na sua tela Fique clicado na sua tela Ok? Aí aparece isso aqui, ó E aí você vem em Winchets E aí você procura aqui Esse Windows do Google Que no caso é esse aqui, ó Tá vendo? Ó E aí eu posso colocar um segundo aqui, ó Nunca fiz o teste, né? De colocar dois e perguntar ao mesmo tempo Pra ver o que eles vão fazer Mas provavelmente vai abrir duas páginas Ou vai dar conflito Aí o que que acontece? Pra que que serve? Por exemplo, eu quero mandar uma mensagem Aí eu venho aqui Em vez de eu digitar Outra coisa Normalmente o seu teclado Ele vai tá assim, ó Opa Perdão Assim, ele vai tá essa ferramenta Essa bolinha Aqui, deixa eu utilizar o mouse aqui, ó Pra dar uma força pra gente Vai tá essa engrenagem aqui É Com essa engrenagem Você não consegue fazer nada Então Você vai assim Nada com respeito A digitação por voz Então Isso aqui é as configurações do teclado É mais uma forma de você entrar lá Nas configurações, ó Tá vendo? Só que aqui Eu não tenho Ó Se eu É a configuração Eu não tenho aqui Aquela parte de digitação Do Google Se eu voltar pra trás Simplesmente eu vou sair O que que eu faço? Eu clico Fico apertado Ok? Vou ficar apertado aqui E vou selecionar o microfone Pronto O microfone tá selecionado E agora tudo que eu falar O Google Ele vai digitar no meu teclado Lá pra mim enviar pra pessoa O recado Ou seja Qualquer coisa que eu falar agora Ele vai digitar E digitando Aí depois é só apertar Pra enviar Ok? O interessante Deixa eu parar aqui Na verdade O que você precisa anotar É o seguinte Ele não digita ponto Nem vírgula Então se é uma pergunta Você vai ter que fazer A pergunta Deixa eu Corrigir aqui Selecionar tudo aqui Se é uma pergunta Por exemplo Eu vou aqui Olá Como está a sua tarde? Terminei Cliquei aqui Ok? Fechei Eu não envio pra pessoa ainda Eu só coloco O pontinho de pergunta E aí eu envio Ok? Então isso é interessante Você vai Faz a pergunta Até onde você quer Uma vírgula Você seleciona Põe a vírgula Depois você vem aqui Seleciona o microfone De novo Vai tudo bem Com você? Aí eu falei Antes ele pegou O que eu falei E aí você vai Colocando a vírgula Antes de enviar Então aí você faz As perguntas Tudo Depois Você envia pra pessoa Ok? Deixa eu selecionar Tudo aqui Deixa eu apagar aqui Pera aí Pronto Então você envia Pra pessoa Bacana, né? Muito legal Se essa função Não está no teu teclado Se você vai Colocar aqui E não aparecer Essa função do microfone Mesmo você apertando Aí você vai ver Os símbolos Não apareceu A função do microfone Aí vai ter um aplicativo Pra você instalar Eu não vou fazer a instalação Porque o meu já vem Com essa função Mas eu quero mostrar Pra você Uma outra coisa também Eu vou mostrar depois O aplicativo pra você Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Onde está o que eu preciso Eita, eu sumi Com o meu bloco de notas Daqui Ou eu não estou enxergando ele E se eu não estiver enxergando Ah, ele aqui Bem, eu estou tampando Com o meu dedo aqui Aí eu não vou enxergar nunca Por exemplo Eu quero falar Alguma coisa aqui também Deixa eu ver No mais Aí eu venho aqui E é a mesma coisa Eu tenho o microfone Boa tarde, pessoal Tudo bem com vocês? Aqui é o Anderson Do canal Novo Fique ligado Nas novidades Do nosso canal Terminou, certo? Veja que ele digita E ele põe Anderson em maiúsculo Ou seja, aqui é nome Canal Ele escreveu Novo Você tem que escrever Você tem que falar um pouco Pausadamente Um exemplo Vou falar pausadamente No alvo Ok? Olha lá Agora é só falar No alvo Ele põe tudo junto Então eu posso por vírgula Aonde não tem Ok? Então eu tenho que falar assim Fique ligado no canal No alvo No alvo Isso, mais rápido E ele entende Que você está querendo Falar realmente tudo junto Descatar isso aqui Vamos lá O aplicativo para você instalar Se não apareceu aí No seu No seu celular É este aqui Vamos para o Google Play E você vai colocar aqui Teclado Opa Do Google Play O teclado do Google Ele tem todas essas funções Microfone, pincel Um monte de coisa Então vamos aqui em mais Digitação rápido e inteligente Precisa com pesquisas GIFs, emotions E muito mais E é do próprio Google Isso tudo aqui O meu teclado já faz Porque ele já está com isso instalado Então, por exemplo Você consegue Com este teclado aqui Fazer Está vendo aqui A digitação por voz Deixa eu mostrar A figura aqui do teclado O mesmo teclado Então você consegue E veja Aqui está falando Que eu tenho que instalar Mas aqui já está mostrando Que eu estou instalado Porque o meu celular Já vem com este teclado instalado Que é exatamente O teclado que eu estou mostrando Para você E o legal deste teclado Também É que você pode fazer Por exemplo Você pode digitar assim Não Eu tenho que primeiro Opa Fazer uma alteração mesmo Deixa eu só Espaço automático Contração Passada no teclado Aqui Se eu quiser agora Digitar um texto Aqui Meu nome Viu? Que bacana isso Por exemplo Eu só Escrevo o dedo Onde eu quero Vamos escrever aqui O Paulo Ele escreveu Ok? Isso é bacana também Então nessas configurações Você consegue Fazer bastante coisa Configurar bastante coisa No teclado E é bacana Passada no teclado Aí eu já desliguei Porque eu não utilizo Essa função Mas para quem gostar E quem quiser Mais uma dica Tá bom pessoal? Deixa eu desligar aqui A tela do meu celular Gente Forte abraço a você Que Deus abençoe Tá bom? Espero que você tenha Entendido agora Essa dica Então se você não tem Um teclado Se você olhou As configurações Do seu celular Não veio realmente Com esse teclado É simples É só você ir lá Na Google Play E baixar então O teclado do Google Ok? Ele vem com todas as funções Umas funções bacanas aí Para você utilizar Ele vai ser instalado Sem propaganda Lembre-se Tem que ser Pela Google Ok? É esse exatamente Que eu mostrei no vídeo Tá? Porque tem outros teclados Que você vai instalar E ele vai ficar mostrando Propaganda Na hora que você está digitando Então é ridículo Tá? Então esse teclado Já não É o teclado oficial Da Google E normalmente Vem instalado Em vários aparelhos Se o seu não está instalado É simples É só você ir lá Me instalar E se divertir Tá bom? Forte abraço a gente Deus abençoe Espero que você tenha gostado Do vídeo e da dica Se gostou Deixe o seu like aí No vídeo E também compartilhe Para que possa ajudar O nosso canal A continuar crescendo Agora nós estamos Então com 98.234 pessoas inscritas Chegando aí Na nossa meta Espero que eu consiga Gravar essa nossa meta aí Visto que eu estou Trabalhando bastante Essa semana Está meio difícil Para mim gravar os vídeos Mas espero que a gente Consiga chegar Tá bom? Forte abraço Deus abençoe E até uma próxima Oportunidade